Olá, meus amados! Aprendi com a Madre Teresa. É tudo entre eu e Deus. Nunca foi entre eu e os outros. Quem julgar as pessoas não tem tempo de amá-las. Que a paz começa amando minha família. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. O importante não é o que se dá. Mas o amor com que se dá. Transformar o nosso amor a Deus em ação viva. A pobreza é causada pelo nosso egoísmo. As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Qualquer ato de amor é um trabalho de paz. Temos que ir à procura das pessoas. Porque podem ter fome de pão ou amizade. Até mesmo uma palavra de carinho. Procura das pessoas. Amém! 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 Amém.